Vamos hoje, num vídeo meio curto, conferir a instabilidade gravitacional do ano passado para a deste ano. Tudo que foi entregue e mostrado como spoiler pra gente e tudo que a gente tem este ano ainda. Vamos conferir. Então, antes de tudo, deixa eu contar a história toda pra vocês. Tudo começa quando o admin conversa com o cientista, pois algumas coisas bizarras estavam acontecendo. E os robozinhos especiais do jogo começam a trabalhar. Inclusive, olha só o que aparece aqui no mundo. Ponto de interrogação rosa? Estranho. Em seguida, chega o Zeppelin aqui para o nosso mundo. Primeiramente, apareceu o Zeppelin e aí depois algo trouxe o viajante pra gente poder conhecer a atualização da instabilidade gravitacional. A gente descobre mais pra frente que, na verdade, é uma batalha para estabilizar o universo, galera. E era uma batalha de time flame contra time... Olha só, time flame versus o time do raio aqui, né, galera? Como é que é? Assim, o time Volts, que é liderado pelo Peter Toys e o time flame é liderado pelo Só Por Causa, galera. Conhecem eles? Comentem aí se vocês conhecem esses dois. Uma coisa bem bizarra é que, na atualização do ano passado, ela trouxe pra gente passe de evento, roupinha e também um item muito legal, que é o próprio Zeppelin. Você poderia ter ele, mano. Olha que legal. E mais ainda, haveria um prêmio de um troféu para o time ganhador. E, infelizmente, eu escolhi o time flame e eu acabei perdendo. Mas olha só que legal como eram os conjuntos do Peter Toys como time Volts. Muito legal. E o conjunto do nosso querido time flame, que era o conjunto do Só Por Causa. Essa aqui era a nossa queridíssima entrada do jogo, onde tem o botão pra jogar e você conseguiria ver essa tela aqui. Muito bonito. Talvez você ache isso mega, mega bizarro, mas no ano passado, essa atualização chegou apenas no mês de junho, galera. Era quando chegou essa atualização. Então, antes de tudo, desde o começo do ano, a gente já havia tendo instabilidades acontecendo. E uma delas era essa que eu vou... Dentro da escola já estava com os hambúrguer instáveis, galera. Só que eu acho que demorou talvez um pouquinho mais do que isso. Não foi tão rápido assim, igual esse ano tá sendo. O que indica que talvez a atualização venha mais cedo. Mas eu não sei, né, galera? Talvez venha ou não venha. Eu não sei, porque como a atualização é uma instabilidade, não pode se prever quando que ela vai acontecer. Mas que ela pode acontecer, pode. O que será que vai deixar o mundo instável dessa vez? E eu quero saber, vocês já notaram também aí pelo universo algumas coisas bizarras, além dos hambúrgueres? Eu consegui notar, galera. Olha só que legal. Primeiro, se você cuidar muito bem aqui em volta do mundo, galera, você vai ver algumas linhas que não estavam aqui antes. Aqui ó, bem aqui assim ó, galera. Tô vendo duas linhas. E elas podem ser a nossa cratera do universo se abrindo, pessoal. Eu acho que pode ser, porque ano passado nós tivemos algo assim, tá? E além disso também você consegue ver lá na borda do universo, galera, olha lá. Tá vendo? Consegue ver? Na borda do universo tem uma linha também, mas bem de leves. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a instabilidade, mas que é bem bizarro, com certeza é. Minhas dúvidas agora são as seguintes, galera. Será que esse ano nós vamos conseguir jogar a instabilidade gravitacional novamente? Será que a armadura vai voltar mais uma vez? E será que vai ser os mesmos creators em cada time? E será que vai ser os mesmos times, galera? Flame e Volts? Bom, muitas e muitas dúvidas. Eu quero saber o que vocês aí que estão assistindo acham disso tudo. Certo, galera? Muito obrigado a todos que acompanharam. Um beijo, um abraço, até a próxima e eu vou... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri